Música Queridos amigos e irmãos, Celebravamos ontem a solenidade do Pentecostes, contemplando o mistério do Espírito Santo na vida de cada cristão da Igreja e do mundo. No programa de hoje, nós queremos contemplar a presença do Espírito na Pessoa de Maria. Estamos no ano mariano e nós podemos entender como o mistério de Maria é inseparável do mistério do Espírito Santo. Ou mais, depende, é dele que depende. O Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol. Esse sol é o Espírito Santo que a enriqueceu de todas as graças desde quando o Pai a escolheu para ser a mãe do seu filho. E quando cheia de graça, chegada a plenitude dos tempos, ela deveria conceber Jesus? Jesus é o Espírito Santo que a fecunda, assim como nós rezamos no credo, o Filho Unigênito de Deus, por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Revestida de sol, coberta pelo Espírito Santo, Maria tornou-se, no dizer de São Bernardo, um abismo de luz, gestando o verdadeiro Deus, Deus e homem ao mesmo tempo. E diante desse fato, sempre observa São Bernardo, até o olho angélico fica ofuscado com a potência de tal fulgor. Sol e luz são figuras para expressar um fato. Maria, Senhora de todas as bênçãos, concebe o Filho de Deus por obra e graça do Espírito Santo e é associada para sempre à obra redentora do Cristo e à missão do Espírito Santo Paráclito na história da salvação. Afirma o evangelista Lucas que a pergunta de Maria, como seria possível conceber se ela não conhecia homem algum, o anjo lhe garantiu o Espírito Santo descerá sobre ti. Comenta o Catecismo da Igreja. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada ao Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o Seio da Virgem Maria e fecundá-lo divinamente. Ele, que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho Eterno do Pai numa humanidade proveniente da Sua. E para expressar essa unidade de mistérios entre Maria e o Espírito Santo, os teólogos não hesitam em chamar Maria de esposa do Espírito Santo. Assim, São Francisco, na antífona que compus para o ofício da paixão do Senhor, reza, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida num mundo semelhante a vós, serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe do nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. A encarnação de Jesus une estreitamente Jesus, Maria e o Espírito Santo. Jesus é a razão de ser de todos os privilégios e da própria missão de Maria. O Espírito Santo consagra Maria, fecunda e, ao mesmo tempo, une-se à missão salvadora de Jesus, tornando-o Cristo, o ungido de Deus. E sempre na tentativa de expressar com palavras humanas aquele momento único da encarnação do Senhor, há teólogos que se demoram em comparar a presença do Espírito Santo na pessoa de Maria com o início da criação, quando, segundo o livro do Gênesis, o Espírito de Deus soprava forte sobre as águas, ou seja, separava os elementos, ordenava-os, permitindo o nascimento da vida na terra. Rezamos sempre no credo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Dar a vida é uma das atribuições do Espírito Santo. Na primeira criação, o Espírito como que fecundou a natureza. É, agora na segunda criação, inaugurada na Anunciação, o Espírito Santo não só fecundou Maria, que como mulher concebeu e deu início a uma vida, mas também tornou-se o autor daquele que mais tarde declarou explicitamente eu sou a vida. Dar vida tornou-se sinônimo da missão de Jesus na terra. Por isso mesmo, toda a missão de Jesus está prene do Espírito Santo. E Jesus foi muito claro, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esta plenitude da vida nos é dada pelo Espírito Santo ligada ao mistério da encarnação do Senhor. Lida a própria vida do Filho de Deus na terra, obra e graça do Espírito Santo. Plenitude de vida aqui na terra e plenitude de vida na comunhão eterna com Deus. Aqui na terra, na vivência dos dons do Espírito Santo que Maria recebeu em superabundância, particularmente a fé, a esperança e a caridade, que explodiram no seu sim ao plano de Deus e a mantiveram ao lado do Filho em todas as circunstâncias, inclusive ao pé da cruz. Dos mesmos dons recebemos a coragem e a graça de acompanhar o Senhor Jesus. E na força do Espírito Santo testemunhá-lo em nossa vida e em nossas ações e sermos pelo Senhor recebidos na morte e transportados à comunhão eterna com a Trindade. Há um outro momento na história da salvação fundamental, também Ele, no qual a Escritura acentua a presença de Maria envolta no Espírito Santo. Refiro-me ao Pentecostes. Na encíclica Redentores Mater sobre o papel de Maria na história e na vida da Igreja, escreveu o Papa São João Paulo II Na economia redentora da graça atuada sob a ação do Espírito Santo, existe uma correspondência singular entre o momento da encarnação do Verbo e o momento do nascimento da Igreja. A pessoa que une estes dois momentos é Maria. Maria em Nazaré e Maria no Cenáculo de Jerusalém. Assim, aquela que está presente no mistério de Cristo como mãe torna-se por vontade do Filho e por obra do Espírito Santo presente no mistério da Igreja. Quando a Igreja declara que o Espírito Santo é sua alma, assim, afirma o Evangelho no número 6, a Igreja está reconhecendo neli a vida que a sustenta, a dinamiza, a santifica e lhe é garancia de fidelidade. Maria é o ícone da Igreja. Sceia do Espírito Santo por sua obra e graça ela deu à luz o Filho de Deus. A Igreja, sempre por obra e graça do Espírito Santo, gera os filhos para Deus. E se Maria foi verdadeiramente mãe do Jesus histórico, concebido em Nazaré, nascido em Belém, crucificado e morto em Jerusalém, ela é também a verdadeira mãe da Igreja, corpo místico de Cristo. O Cristo ressuscitado, vivo, presente até os confins do mundo e até os fins dos tempos. Façamos nossa esta bonita oração de Santo Idelfonso. O Virgem Imaculada, aquela que armou sua tenda em ti, enriqueceu-te com os sete dons do seu Santo Espírito, como sete pedras preciosas. Primeiro, ornou-te com o dom da sabedoria, em força do qual foste divinamente elevada ao amor dos amores. Depois, deu-te o dom do inteleto, pelo qual subiste as culminâncias do esplendor hierárquico. O terceiro dom com que foste agraciada foi o do conselho. que te fez virgem, prudente, atenta e perspicaz. O dom da ciência que recebeste foi confirmado pelo próprio magistério de teu filho. O quinto dom, o da fortaleza, o manifestaste na firme perseverança, na constância e no vigor contra as adversidades. O dom da piedade fez-te clemente, piedosa, compreensiva, porque tinhas infusa a caridade. Pelo sétimo dom, o temor de Deus transpareceu na tua vida simples e respeitosa diante da imensa majestade. Alcança-nos estes dons, oh, virgem, três vezes bendita, tu que mereceste ser chamada o Sacrário do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.